Olá, meninas, tudo bem? Eu vim aqui contar pra vocês como é que foi a minha terceira esterossalpingografia. Eu fui um pouco traumática, já começando já do início, pra vocês sentirem como é que foi o drama de hoje. Mas eu vou começar a contar pra vocês a partir de semana passada, dia... não me lembro agora que dia que foi. Não me lembro agora que dia que foi, mas enfim. Foi semana passada, na terça-feira, eu tive uma consulta. Eu tinha várias coisas pra fazer naquele mesmo dia, ainda tava incerto se eu ia conseguir ir pra consulta ou não. Mas enfim, eu tinha... era o segundo dia do meu ciclo, né, e eu tinha uma consulta com esse novo médico. Ele me deu pra me ligar pra ele pra poder marcar a segunda consulta. Eu liguei, marquei, ficou marcada acho que pra 1,5, 1,40, uma coisa assim. E eu fui. Quando chegou lá eu fiz a útero, o médico disse que tava tudo bem com o meu útero, tudo bem com os meus ovários. Claro que tinham vários folículos já, né, afinal esse é um dos sintomas da síndrome dos ovários micropolicísticos. Ele falou que eu devia ter uns 13 já lá crescendo. É... 11, 13, por aí. E aí, beleza. Ele falou pra mim que ele queria fazer uma esterossalpingografia. Aí eu falei pra ele, doutor, mas eu já fiz duas, tal. Ele falou, não, mas eu quero que você faça a terceira porque eu quero ter certeza que tá aberto mesmo as trompas. É... e aí ele me deu duas opções. Eu faria com ele ou eu faria numa clínica de Raul X, né, normal. E aí eu decidi fazer com ele, afinal ele é meu médico, tal. Ele que vai... ele que ia ir lá e fazer o exame, ele que ia dar uma olhada. Então ia ser bem melhor pra ele mesmo fazer. Então eu marquei a consulta com ele pra hoje. Nossa consulta foi 9,15. Sendo que que aconteceu? Vamos voltar lá atrás no final de semana. E aí, meu marido, a gente foi pra casa da minha sogra, né. Vocês nem sabem se eu botar aqui, dá pra vocês me ver, né. Mas enfim, meu marido, a gente foi pra casa da minha sogra esse final de semana, né. Uh, desculpa. Vai ficar meio estranho, mas enfim, tô aqui. E meu marido, a gente foi pra casa da minha sogra esse final de semana. E nós fomos fazer um passeio de canoa no domingo, né. Foi uma coisa meio não planejada, afinal a gente... Eu só fui pra lá pra esse aniversário que a gente tinha, pra ficar meio mexido assim, mas enfim, não tô a fim de ficar segurando. E eu não tô com... eu não tenho tripé ainda, né. Só porque essa coisa fica muito esquental, né. Vou ter que segurar. Enfim, nós fomos... Ah... Pra esse passeio de canoa. Muitas coisas aconteceram. Eu fui mordida, não sei se dá pra ver. Eu fui mordida de mosquito, acho que no corpo inteiro. A chave do nosso... do meu carro molhou. Nós tínhamos ido com dois carros, né. Um carro que tava na casa da minha sogra. E o meu carro, a gente foi pra essa lagoa, né. Pra esse lugar pra andar de canoa. Pendo que chegou lá, a gente pegou chuva. E a minha chave molhou. Depois disso, quando a gente veio pra casa, a minha chave não quis mais funcionar. Quando chegou na casa da minha sogra. Eu fiquei meio chateada, porque... Eu... Sabia que eu ia ter que vir pra casa, que eu tinha que trabalhar na segunda. Mas mesmo assim, a gente ficou tentando. Até que chegou uma hora que o carro resolveu funcionar. E aí eu dirigi até em casa. E meu marido ficou lá, né. Porque ele tinha a segunda-feira de folga. Aí passou. Aí beleza. Eu sabia que eu tinha esse exame hoje. Então, como a gente só tinha um carro. E eu até agora não consegui... Não conseguimos consertar essa história desse carro. Dessa chave. A gente decidiu que eu ia levar ele no trabalho hoje de manhã. Depois do trabalho, eu ia direto pra minha consulta. Do consulta, eu ia direto pro trabalho. Aí beleza. Fui pro... Fui levar ele. Deu tudo certo. Cheguei... É... Fui pra consulta. Cheguei lá. Acho que umas oito e pouca. Minha consulta tava marcada pra nove e quinze. Eu cheguei lá. Acho que era umas oito e quarenta. Oito e cinquenta. Bem certinho, assim. Deu tempo legal. Eu cheguei. Esperei lá. Vou até botar um pedacinho da recepção que eu gravei. O vídeo. Pra vocês verem. E aí E aí depois dessa hora eles me chamaram eu fui pra salinha e tal e eles mandaram eu tirar só a parte de baixo que o médico já viria. Inclusive eu gravei também na salinha pra vocês darem uma olhada de como foi a salinha que eu fiz o exame antes do médico entrar. Dá uma olhada aí. Aí beleza. Depois disso o médico veio explicou pra mim como é que seria o procedimento mesmo eu já sabendo como é que era ele explicou pra mim direito falou pra mim que eu ia conseguir ver o que eu fiquei muito feliz porque nos outros dois que eu fiz um foi numa clínica de de raio-x e eles não não deixam você ver e o segundo tava desacordada, né que eu fiz a estero a esteroscopia junto, né então eu fiquei feliz de ver e aí ele me mostrou, né começou me explicando toda hora o que ele tava fazendo olha, vou botar o bico de pato agora daqui a pouco ele olha, vou botar o contraste e até então tudo bem tudo tranquilo não senti dor nenhuma deitei lá ó, deitei lá aí daqui a pouco ele me mostrou o contraste entrando no meu útero e tal inclusive ele até falou pra mim que o meu útero realmente tem um formato não sei se vocês viram aí no vídeo muito tempo atrás da minha primeira esterossopimografia que a Métis falou que eu tinha um útero em forma de T é exatamente em forma de T o meu útero ele é comprido assim tipo assim ele é comprido e tem as duas partinhas assim uma pra cá pro lado lado esquerdo e uma pra cá pro lado direito e ir comprido assim pra baixo sabe não é mais redondinho igual de todo mundo o meu é diferente mas ele falou pra mim que isso não é problema nenhum que o único problema que seria é no futuro quando eu tiver o parto que pode ser que eu tenha uma dificuldade na hora de ter o neném né mas que isso não tem problema nenhum é agora e que ele não estaria preocupado agora ele ia ver enquanto o negócio agora é eu engravidar tô coçando assim que é os morgidos de mosquitos gente aí beleza o exame me mostrou tudo quando chegou na hora das trompas eu fiquei bem atenta porque eu queria prestar bastante atenção e aí ele botou uma pressãozinha isso até eu começando a sentir só uma cólicazinha sabe assim bem mas sabe aquela sensação de quente assim sabe do início da cólica quando tua barriga vai ficando quentinha tu já sabe que a cólica vai vir mas até então tudo bem não tava doendo não tava nada aí ele me mostrou quando ele me mostrou o contraste passou direitinho pras duas trompas ou seja minhas duas trompas estão realmente abertas graças a Deus não tenho problema nenhum com elas mais e aí o exame terminou ele falou pra mim que ele tinha alguns resultados pra me dar e que ele ia me dar o plano do próximo passo né e aí beleza nisso quando eu levantei da maca eu comecei a sentir cólica mas era uma cólica bem fraquinha entendeu bem fraquinha bem fraquinha era uma coisa tipo assim sabe bem bem fraquinha desculpa aí beleza eu comecei eu senti nossa cólica eu tô mexendo de novo aqui pra ver se consigo deixar a gente vai ficar agora aí eu comecei a sentir essa cólica fui pra salinha dele a gente começou a bater papo mas a cólica começou a aumentar 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 e chegou uma hora que começou a ficar insuportável e eu não sei vocês mas eu quando eu tenho cólica eu começo a sentir dor de barriga sabe eu começo a sentir dor de barriga então eu comecei a sentir dor de barriga eu falei doutor me desculpe mas eu vou precisar ir ao banheiro porque a cólica tá doendo muito tá doendo demais aí ele falou não pode ir lá aí eu peguei abri a porta do banheiro sentei lá no vaso né fiz meus trabalhos lá e eu comecei a sentir meus braços pesados sabe eu comecei a sentir ai detalhe por eu ter levado meu marido no trabalho de manhã eu não tive tempo de tomar café então eu tava em jejum a última coisa que eu comi foi ontem no jantar aí eu comecei a sentir meus braços assim pesados sabe eu comecei a me sentir dormente meus braços pesados e eu comecei a ver tudo preto e aí eu pensei na hora me deu essa coisa na mente eu falei ou eu abro essa porta agora e peço ajuda a alguém ou eu vou cair vou desmaiar aqui no chão e as pessoas vão ter dificuldade pra poder me tirar daqui e vai ser pior porque você passando mal sem ninguém pra te ser trancada eles não iam nem saber que eu tava passando mal no chão do banheiro aí eu peguei só tive aquela energia aquela ação de abrir a porta e me arrastar sabe assim e pedir pelo amor de Deus ajuda aí a menina veio tá tudo bem tá tudo bem uma das técnicas que fizeram fazer o exame de sangue tá tudo bem ela tava até na salinha comigo com o exame falei não, não tá tudo bem eu acho que eu vou desmaiar eu vou desmaiar e aí bum já vi tudo preto já não vi mais nada quando eu abri o olho finalmente abri o olho que eu olhei assim tinha eles todos estavam em cima de mim o médico o médico as enfermeiras as recepcionistas porque assim é uma clínica pequena não é igual a outra só tem um médico duas recepcionistas uma enfermeira e uma técnica só eles então todo mundo tava em cima de mim igual loucos sabe todo mundo em cima de mim eu não conseguia me mexer tipo assim sabe quando você fica grogue eu tava grogue eu não conseguia me mexer eu me sentindo toda dormente meu braço todo estranho assim sabe eu me sentindo mole naquela situação de que eu ia desmaiar de novo e a cólica voltou mil tipo assim mil eu não sei se eu não sei porque eu nunca tive filho né mas a cólica eu tava sentindo devia ser uma cólica bem parecida da cólica de de neném porque olha só Deus e muita cólica muita cólica e eu me sentindo muito tonta mas é uma fraqueza sabe eu tava me sentindo eu tava me sentindo como eu ia desmaiar de novo eu tava desmaiando de novo e aí eu falei tá voltando tá voltando tá voltando e aí daqui a pouco tipo assim eu vejo flashes eu lembro de flashes e aí eles falando né mas eu lembro das vozes todas eles falando que vão liga liga pra liga pra ambulância liga não liga pro é um 90 que é no Rio né número de emergência e aqui é 911 que é 911 e eles ligam pro 911 liga pro 911 aí eles foram ligaram enquanto isso eu tava lá aí me trouxeram suco porque eu tava em jejum perguntaram qual foi a última vez que eu comi eu falei que foi ontem me deram suco me deram um pedaço de chocolate me deram água e eu lá sentada e eles me deram botaram no meio do consultório assim botaram travesseiro nas minhas costas e foram ligar pra ambulância ligaram pra ambulância e daqui a pouco a cólica mil a cólica mil tipo assim não dava uma trégua a cólica a cólica a cólica a cólica a cólica muito 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 forte e aquela fraqueza sabe aquela fraqueza e eu vendo tudo preto eu não via mais nada eu só ouvia as vozes assim sabe eu lembro que eu eu vi a luz do teto e eu sabia que tinha pessoas à minha volta mas sabe quando o teu olho parece que eu não tava focando no rosto de ninguém sabe eu via vultos assim e eu tava muito muito mal deitada lá naquele chão e com com o travesseiro e aí aferiram minha pressão lá minha pressão estava 8 por 3 e o meu batimento cardíaco baixou então eles começaram a entrar em pânico porque acharam que eu ia ter algum aziquezira ali que eu ia ficar muito mal sei lá e minha pressão baixando baixando e aí quando a ambulância chegou os bombeiros tal vieram todos eles juntos começaram a fazer várias perguntas mas tipo assim eu lembro que eu tava respondendo mas eu não tava tipo assim 100% sabe e eu acho que essa foi a primeira vez que eu desmaiei na minha vida acho que eu nunca tinha desmaiado antes e aí é eles me botaram na maca né claro que demorou um tempo começaram a perguntar várias coisas botaram aquelas coisas no meu peito inclusive tô até com uma marca ainda aqui não sei se dá pra ver não acho que já saiu uma marca dá pra ver aqui branco botaram eletrodos é eletrodo que fala né negócio de exame de acho que eu sei o nome agora vocês sabem o que eu tô falando botaram no meu corpo inteiro acho que eu tinha uns 20 cara sem sacanagem tô com as marcas na minha barriga ainda da cola que ficou agarrado devia ter uns sei lá uns 7 ou 8 negócio tipo no meu braço no meu peito na minha perna tudo assim pra ver como é que tava meu coração aí me botaram na marca e me levaram pro hospital pra emergência e nisso quando eu cheguei ali fora eles me perguntaram fazendo várias perguntas algumas perguntas a ver com o que eu tava sentindo outras perguntas pra me distrair e quando eu saíno da marca daqui a pouco minha boca começou a ficar sabe assim estranha quente e muito mole assim sabe eu falei eu não sei o que tá acontecendo com a minha boca tem alguma coisa acontecendo com a minha boca daqui a pouco minha filha tem uma vontade de vomitar e eu comecei a vomitar sem parar eu nunca tive isso na minha vida sabe quando você não tem controle teu estômago só fica fazendo aquela coisa assim ó e eu não tinha e eu vomitando desculpa tá eu sei que é muita informação mas enfim é e eu não tinha mais o que vomitar eu tava vomitando o suco que eles me deram a água que eles me deram sabe o pedaço de chocolate que eles me deram que eu não tava em jejum aí eles vieram lá mesmo antes de eles me botarem na ambulância eles já tinham pego a minha veia aqui dá pra ver um buraquinho e aí eles fizeram vários examesinhos pra medir aferir o meu açúcar tal glicose as coisas e aí disseram que tava tudo bem o meu açúcar tava bem e aí nisso que eles me botaram me botaram no soro a minha prevenção começou a voltar ao normal e aí me botaram na ambulância e me levaram pro hospital quando eu chego no hospital no meio do caminho eu já comecei a me sentir bem e eu fui me sentindo cada vez melhor cada vez melhor e aí quando eu cheguei no hospital graças a Deus eu já não tava mais sentindo a cólica eu ainda tava muito tonta mas eu não tava sentindo a cólica mais aí eu sentei lá e aí foi o que aconteceu tipo assim basicamente eu cheguei lá eles não me deram nenhum remédio porque eu já tava bem não tava mais sentindo a cólica eu só tava só tonta então com o remédio me deram aquele acho que eu fui usofran se eu não me engano o remédio de de enjoo que eles me deram porque é muito bom também e nisso meu marido maluco né lá porque ele tava no tá trabalhando no corpo de bombeiros inclusive uma das pessoas um dos bombeiros que me socorreram já trabalhou no mesmo lugar onde meu marido trabalha ele tava até perguntando qual o nome do meu marido há quanto tempo meu marido trabalhava lá e aí ele não pôde ir primeiro porque nós estamos só com um carro lembra que meu carro tá ruim aqui na garagem não é que tá ruim mas é minha chave não quer ligar o carro então e eu tava com o carro dele e eu tava eles me levaram de ambulância pro hospital meu carro ficou lá o carro do meu marido ficou lá na no consultório e eu tive que chamar um Uber né depois que eles me liberaram eles chamaram depois que eu cheguei lá eu fiquei só um pouquinho eles me davam uns creme crack eles me deram um Gatorade me deram um soro não é não e eu fui me sentindo melhor e aí quando eles me liberaram eu chamei um Uber aí o Uber me levou do lado do hospital até o consultório eu voltei entrei lá falei com o médico terminei minha consulta afinal ele não tinha falado pra mim que ele queria que eu fizesse aí ele falou pra mim que ficou muito preocupado mas ele falou graças a Deus tava tudo bem comigo graças a Deus meu exame deu tudo bem ele não acha que o que eu tive hoje foi uma alergia ao contraste também acho que não pode ter sido mas enfim eu acho que não eu acho que foi porque eu realmente eu não entendo porque que eu senti essa dor se nas outras duas vezes eu não senti dor nenhuma nenhuma falei pra vocês que cada corpo é um corpo se vocês voltarem lá no meu primeiro vídeo segundo vídeo foi o da minha historiopengografia eu falei pra vocês que cada corpo é um corpo que cada ocasião é ocasião alguma vez que você vai fazer você não vai sentir nada outras vezes você vai sentir uma dor absurda eu senti uma dor absurda mas não foi durante a historiopengografia foi depois mas tem a ver com o contraste afinal era o contraste que tava me fazendo sentir dor entendeu então eu já tive duas experiências já tive a experiência de não sentir dor nenhuma e a experiência de sentir dor bom aí ele falou o seguinte que tava tudo bem tudo maravilhoso comigo meus exames de sangue voltaram ótimos tudo voltou ótimo o desenvolvimento dos meus ovários estavam ótimos porque na ultrassinografia no dia que eu fiz a ultrassinografia ele fez uma um exame de sangue né pra ver algumas coisas pra investigar e ele falou que tava tudo bem então ele falou pra mim o seguinte que agora depois disso ele quer que eu veja quer que eu tome o letrozol de novo né e ele quer ele já me deu uma prescrição pra minha progesterona então ele quer que a partir do dia do dia 18 do meu ciclo né 18º dia do meu ciclo ele quer que eu comece a tomar progesterona pra poder forçar essa menstruação a descer pra gente já começar a fazer os tratamentos então provavelmente eu vou tá botando aqui pra falar com vocês muito em breve né sobre o próximo passo desse do tratamento mas enfim graças a Deus eu depois disso eu já peguei eu peguei o carro eu parei numa num restaurante desses doidos aí fresh food de comprei coisa pra comer comi ainda tô com uma dor de cabeça chata bem chata acho que agora são 3 horas 3 e 23 25 a hora que eu comi acho que era umas duas e pouca uma hora não acho que era 1 e 40 duas horas assim sabe aí eu dirigi de volta passei no meu trabalho minha chefe não quis que eu ficasse ela preferiu que eu fizesse pra casa pra mim descansar e aí é isso cheguei aqui nem tomei banho ainda já vim gravar pra vocês porque eu sei que agora depois disso eu vou tomar um banho eu vou deitar eu vou ficar aqui ainda tô até com a pulseirinha do médico ainda tá vendo e é isso gente assim eu não vim aqui pra assustar ninguém né o que eu tive foi isolado tem mais a ver com o meu estar de jejum também tem muito a ver com o meu estar de jejum então eu digo pra vocês se vocês tiverem fizerem o meu extracofrenografia por favor não vão não vão em jejum porque se você sentir muita dor você tem a possibilidade muito grande de sentir isso entendeu porque o corpo da gente é assim ele não consegue lidar com a dor tanto que eu vomitei a dor tava tão grande tão grande que me fez vomitar de tanta dor você tem uma ideia então assim não vão em jejum fazer a extracofrenografia depois que eu terminei de fazer a extracofrenografia eu não tive nenhum sangramento nem depois dessa cólica absurda que eu tive eu não tive nenhum sangramento a única coisa que eu tô tendo agora no mínimo é o contraste saindo ainda né mas fora isso tudo maravilhoso tudo bem e e é isso então eu espero que vocês estejam bem não fiquem preocupadas comigo eu tô bem meu marido tá trabalhando hoje mas eu tô em casa eu tô tranquila eu tô bem eu sei que eu tô bem se eu não estivesse bem eu não teria vindo pra casa eu teria ficado no hospital uma só pra vocês verem a diferença dos Estados Unidos pro Brasil com respeito à saúde eu cheguei no hospital eu não fiz nada no hospital tudo que aconteceu comigo foi feito na ambulância ou na clínica né na hora que eles foram me socorrer e quando eu cheguei no hospital eu já estava bem eu só cheguei no hospital praticamente fiquei no mesmo soro que eu já estava eles me deram o que? dois creme crackers e um Gatorade e na hora que eu saí eu tive que pagar uma coparticipação de 300 dólares só porque eu entrei no hospital pela maca e deitei na cama e desarrumei a cama deles só isso que aconteceu eles não fizeram nada comigo eles queriam fazer um exame de sangue em mim mas eu não deixei fazer porque eu sabia que a conta ia vir absurda só por causa do exame de sangue meu marido até falou pra mim pra mim não fazer porque ele já meu marido sabe porque como eu falei meu marido é paramédico né então ele já foi falando tudinho pro médico o que geralmente acontece comigo quando eu não como falou pro médico lá que eu minha pressão é baixa e tudo que eu já tive isso antes tudo bem já tive isso antes não minha pressão ela é baixa às vezes assim e é meio louco mas ele falou se eles mandarem você fazer algum exame já fala que tu não quer fazer porque tu sabe que eles vão te cobrar aí 200 dólares pra um exame de sangue então vocês já sabem como é que é aí você vê o sonho americano né tem muitas coisas maravilhosas a respeito dos Estados Unidos mas a saúde não é uma delas infelizmente é muito caro e eu ainda não recebi a conta da ambulância que vai vir mesmo tendo um plano de saúde um bom plano de saúde entendeu é considerado um bom plano de saúde você paga com participação e o meu marido já falou que acha que a conta da ambulância vai ser uns 700 dólares então pra vocês verem como é que é complicado eu tô me coçando aqui porque eu tenho umas 300 mordidas de mosquito inclusive a enfermeira tava até falando pra mim que é perigoso já que eu quero ser mãe né que eu quero engravidar e a zika já chegou aqui nos Estados Unidos né na Flórida então ela tava falando que é pra mim tomar cuidado com essas mordidas de mosquito e a zika né então é isso bom espero que vocês estejam bem espero que o dia de vocês seja maravilhoso o resto da semana e o dia que vocês verem esse vídeo um beijo pra vocês eu tô bem que vocês fiquem bem que Deus abençoe aí a semana de vocês e eu falo com vocês no próximo vídeo um beijinho tchau tchau